Bom dia, Benia. Renovo os meus cumprimentos aos senhores e aos senhores deputados e vou tentar, digamos, poder melhor esclarecer meia dúzia de questões que aqui foram colocadas. E é com gosto que começo pelas freguesias. Efetivamente, as freguesias terão um aumento de verbas no próximo ano de 2024, na ordem dos 19,17%. Ou seja, em 2023 as transferências correntes foram de 293 milhões de euros e passam a 349 milhões de euros. Por isso é um aumento significativo. Disseram, e disseram bem, que efetivamente o Governo não faz mais que a sua obrigação ao cumprir a lei. Mas o que também é certo é que quem foi a Altarca sabe que muitos anos a lei não foi cumprida e até ao dia de hoje ainda não vimos ninguém ser constituído, erguido por isso. E por isso esta é uma obrigação que se cumpre, digamos, com queixo levantado, mas nem todos, nem todos se podem agavar de ter sempre cumprido a mesma lei. E dizer-vos mais, no que se refere a este aumento, a este aumento das transferências para a junta de freguesia, ele deve-se ao facto de se ter registrado um excedente de 112 milhões de euros. E este excedente até a 2018, ou seja, até a alteração proposta pelo 21º Governo, este excedente revertia para o Orçamento do Estado e não era distribuído pela junta de freguesia. Ou seja, se o Partido Socialista, há dois Governos atrás, se não fizesse esta alteração à lei, que é uma alteração justíssima, nós este ano não tínhamos acréscimo, mas tínhamos decréscimo das transferências para a junta de freguesia. Mas também dizer-vos que há uma coisa que me preocupa na junta de freguesia e que ninguém falou aqui. É que efetivamente a lei da descentralização de competências também contempla a descentralização de competências das câmaras municipais para as juntas de freguesia. E é com um amargo de boca, eu que sou municipalista e que fui Presidente de Câmara com muita honra, que verifico que aos dias de hoje só 151 dos 278 municípios do Portugal Continental descentralizaram competências para as juntas de freguesia, ou seja, só 1.587 freguesias é que exercem as competências que estão na lei no todo ou em parte. Ou seja, sensivelmente, um pouco mais de 50% das freguesias existentes e esta é uma área que todos devemos trabalhar. Foi aqui referido, digamos, pela deputada Rosinha e eu não posso deixar de sublinhar. Tem a ver com a ADSE, porque se a distribuição dos setentos pela ajuda de freguesia foi uma proposta de lei justíssima, esta é uma proposta de lei justíssima e com uma justiça que vem tardia do século passado e eu lembro-me, enquanto autarca, subir muitas vezes ao palanque em sede do Congresso da Associação Nacional de Municípios a reclamar por esta justiça e ela nunca foi, digamos, reposta. Tivemos quase, quase, quase a repor esta justiça no vigésimo primeiro governo com, digamos, a parceria do então Ministro Adalberto Campos Fernandes, mas à última hora não conseguimos. E para mim é um privilégio fazer parte do governo que equipara, para em termos de apoio médico através da ADSE, equipara os funcionários da administração local, aos funcionários da administração central. Isso representa, digamos, um decréscimo na despesa dos municípios entre 70 a 80 milhões de euros ano, mas para além deste simbolismo monetário é o descanso que as autarquias têm, nomeadamente as freguesias, de quando um dos trabalhadores tem um problema de saúde grave, ele fica com um problema grave e a junta de freguesia fica com um problema financeiro por não ter dinheiro para, digamos, pagar a fatura como era até aqui. Ainda no que se refere às freguesias, e neste caso concreto às freguesias de Lisboa, que em parte têm um regime diferenciado, diferenciar todas as outras, dizer-vos que elas, digamos, recebem duas ordens de transferências. Recebem as transferências correntes do Orçamento de Estado e essas, digamos, foram feitas e tiveram, todas as freguesias tiveram um aumento entre os 10% e os 13%. E se não fosse o ajustamento que foi feito pelo excedente, havia uma freguesia de Lisboa e era a única do país que decrescia de valor. E assim todas subiram e subiram entre 10% a 13%. Para além desta transferência corrente, depois, há a transferência que é feita a partir do Orçamento da Câmara Municipal de Lisboa e que tem a ver com as competências que a Câmara transferiu, segundo uma forma, segundo uma forma, cuja interpretação, digamos, tem sido feita de acordo com os executivos da Câmara Municipal de Lisboa, pelo menos há 4 anos a esta parte. Dizer-vos, ainda, naquilo que diz respeito à descentralização, que muito aqui, digamos, foi falado, há algo que ninguém o referiu e que, felizmente, nunca vi referido na comunicação social. É que não há nota, nem há notícia de ter havido um decréscimo de serviço ou uma não melhoria de serviço nas competências que foram transferidas para os municípios. E isso é determinante. A única discussão que houve e tem havido é uma discussão financeira que irá haver sempre, que teremos sempre que ajustar, mas que, efetivamente, aquilo que são competências exercidas para os municípios não degradaram, antes, pelo contrário, digamos, melhoraram a qualidade do serviço prestado às populações. E até uma grande preocupação que tínhamos, que era o relacionamento que teria que haver necessariamente entre as senhoras e os senhores presidentes de Câmara e os diretores de agrupamento, aquilo que hoje nós constatamos é que não existe problemas e a opinião transversal dos diretores de agrupamento é que tudo melhorou ao longo deste tempo, por haver uma maior proximidade e uma resposta mais pronta. A questão das transferências para cima da beira baixa, como bem disse o senhor deputado, houve um lapso. É um lapso que importa corrigir. Infelizmente, neste momento, não está na mão do governo corrigir e melhor tenhamos contas feitas para o corrigir, mas pensamos e queremos que a Assembleia da República o poderá fazer e tenha a convicção que assim, digamos, o fará. Ainda no que diz respeito ao reporte e às retenções, lembrar duas coisas. Uma, esta não é uma situação nova, é uma situação que resulta da Lei das Finanças Locais de 2007. E 2007 já lá vai um tempinho jeitoso. 16 anos, a minha matemática não falha. Mas, para além disso, há algo que os senhores deputados e nós, Governo, temos que ter muita atenção. É que este reporte é feito ao Governo. O Governo, por sua vez, reporta a uma série de identidades, entre as quais a Assembleia da República, mas também temos fiscalização do Tribunal de Contas. E ainda recentemente, a de Gala foi, digamos, alvo de uma fiscalização regular do Tribunal de Contas e das recomendações feitas pelo Tribunal de Contas, era muito de falta de reporte. Ou seja, de ítems que tinham sido eliminados e que, para o Tribunal de Contas, era importante que eles se mantivessem. E, por isso, isto tem que ser feito numa conjugação de esforços entre todos, de forma a chegarmos aqui a uma solução equilibrada e a esse equilíbrio que queremos o fazer. Quase por último, a simplex do licenciamento do urbanismo. É, digamos, um decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros de 19 de 10 de 23 e que falta publicar. Neste imbróglio administrativo ou administrativo que vivemos ao dia de hoje, vamos ver como é que isto se vai resolver. Penso que se resolva pelo melhor e o que é certo é que, com o mesmo, se pretende simplificar e, de alguma forma, harmonizar procedimentos de licenciamento, de forma mais transversal, às câmaras municipais, sem beliscar, digamos, a autonomia nas mesmas. Mas, no mesmo, prevê-se, por exemplo, a eliminação da necessidade de várias licenças, passando a haver simples comunicações prévias e mesmo isenções de licenciamento, um regime de deferimento tácito para as licenças de construção, a delegação de competências do Executivo da Câmara para os dirigentes, de forma a desilizar, digamos, os próprios licenciamentos, a simplificação de procedimentos de licenças de construção e de comunicação prévia e a clarificação dos poderes de apreciação pelos municípios, ou seja, para que os municípios não, entre aspas, inventem procedimentos que não sejam, pura e simplesmente, os necessários. E, como bem referiu e foi por aí que começou a Senhora Deputada, prevê-se a criação de uma plataforma eletrónica de procedimentos urbanísticos, PEPU, que será obrigatória a partir de janeiro de 2026. Aquilo que se pretende é que, até o final do corrente ano, tenhamos o caderno de encargos, digamos, feito para lançar concurso, possamos em meados de 24 ter a entidade escolhida para a criação da plataforma e depois dois anos para desenvolver a mesma plataforma e em 2026 termos um tratamento único, independentemente ou conjugando, integrando as plataformas que hoje em dia cada um dos municípios já as tem. Mas assim passamos a ter um tratamento transversal, mais claro e de acesso, digamos, a todos. E, por último, como nesta legislatura será certamente a última vez que aqui estarei, dizer-vos o seguinte. O mistério da coesão territorial, do qual tenho o gosto e o prazer de fazer parte há quatro anos esta parte, tem enormes defeitos, mas tem muitíssimas virtudes. Foi constituído no 22º Governo da República pelo Partido Socialista. Tivemos que criar um espaço político que não existia. Mas, ao dia de hoje, estou profundamente convicto que governos futuros, sejam eles quais forem, em termos de natureza política ou partidária, não vão prescindir de terem o mistério da coesão territorial. E se isso acontece, e se essa é a minha convicção, ao dia de hoje, isso deve-se em muito, deve-se em muitíssimo à dinâmica e à proximidade da Sra. Ministra da Coesão Territorial. Disse.